Fala galera, Cris aqui pra mais um vídeo de Call of the Wild E no vídeo de hoje eu vou caçar uma das espécies que mais dão dinheiro no jogo O jogo tava em promoção no PC esses dias e provavelmente muita gente nova chegou na nossa comunidade E muita gente faz a mesma pergunta pra mim Cris, como que ganha dinheiro e experiência no jogo? Experiência você vai ganhar matando qualquer tipo de animal Dinheiro vai depender do animal, porque tem animal que dá bastante dinheiro e tem animal que dá pouco dinheiro Então eu vou fazer uma pequena série de 3 ou 4 vídeos Cada um deles eu vou mostrar uma espécie boa pra se caçar pra ganhar dinheiro E esse é o primeiro vídeo da série, eu vou caçar lobos aqui em Yukon Valley Pra caçar lobos em Yukon Valley você vai precisar de uma arma que mate lobo logicamente Se você tá iniciando no jogo dá pra você fazer essa caçada com a 243 Se você conseguir jogar um pouquinho de tempo, conseguir pegar a 270, dá pra caçar com ela também 7mm, ótima, mas você vai ter que acertar um animal acima de 150 metros Pra dar tempo de recarregar e acertar mais um ou dois, porque lobos vem pra cima Quanto a chamariz, o chamariz do lobo vai servir apenas se o lobo que você quiser for interessante e estiver perto de uma folhagem Se não for isso, ele estiver em campo aberto, não precisa chamariz Porque você quer matar ele antes dele chegar perto de você realmente Porque se ele chegar ele vai te matar Falando em DLC, se você quiser caçar com uma arma de DLC A que eu mais indico é a M1 Na minha opinião, melhor arma pra se caçar lobo e é com ela que eu vou Como os lobos, galera, bebem da meia noite às 3 Eu vou colocar aqui 11h50 da noite Vamos colocar aqui 23h50 E vou correr ali pros lagos Pra dar tempo de chegar lá e pegar os bandos de lobo Bebendo, ó Eu vou deixar na descrição do vídeo aí um mapa com os melhores locais pra se caçar lobo nesse horário, tá? Você consegue caçar eles de manhãzinha também Mas eu gosto de caçar esse horário Eu acho que esse aqui é o horário que você mais tem chance de trombar bandos de lobo Então assiste até o final que você vai ver que dá pra ganhar muito dinheiro caçando lobos aqui em Yukon Valley Beleza? Bora lá! Bora lá, galera! Abri aqui, ó Eu vou tirar um print da minha tela Tá aqui o meu dinheiro atual Ele tá atrás da câmera ali, ó Mas eu vou ver se pelo print eu consigo mostrar pra vocês, tá? É 2.881.262 Essa é a quantia que eu tô saindo pra caçada Vamos ver, depois de uma hora caçando aí, quanto que a gente vai ter no bolso Bora lá! Deixa eu olhar bem eles aqui Tem um 7 e um 6 ali, ó Segundo tiro eu errei Esse aqui derrubei Derrubei Para, 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 para Mais um Vamos recarregar rapidão aqui Acho que dá pra acertar mais um, hein O problema é ver onde tá Ali Esse aqui, será que morre? Morre Ih, hu Acho que levamos o bando inteiro, hein Vou recarregar Dá mais uma olhada E se não tiver mais nada A gente busca Ih, esse aqui bugou, galera Mas se você tá indo atrás de dinheiro Não liga que o bicho bugou, não Se bugou, a culpa não é tua Senta a bala Senta a porva Morreu O duro que ele caiu na água, né Ele vai ter que vir até aqui, provavelmente Aí, levamos uns par, rapaziada Provavelmente ali, cada lobo desse vai dar Mais de 900 de gol de cada um Isso sem falar no nível 7 e nível 6 Que eu acredito que passe de 1300 de gol de cada Aí, deu tempo, galera Ele não chegou a cair dentro da água ali, ó Aí, ó 1200 esse aqui Vamos pegar outra rapaziada Tudo morto aqui Tem um alce pistolino ali Sai daqui, alce O alce tá junto com a raposa lá, ó Olha lá, ó Tom de amizade ali Ó, 1270 O nível 7 Agora as fêmeas 1100 Feminha tá dando dinheiro 1300 esse macho nível 6 Tem mais dois aqui, ó Duas no caso Feminha de 1189 Fêmea de 1052 Dá muito dinheiro, galera Lobo dá muito dinheiro mesmo Ó, e tem essa última aqui que a gente não viu, ó Pardo avermelhado Pardo avermelhado 1341 Caramba Feminha dando dinheiro, viu Tá aceita Vamos procurar mais Achei uma fêmea ali, galera Parado, ó Só que só tem ela É que tô olhando aqui Pra ver se eu vejo mais O bando dela Difícil você encontrar fêmea Sozinha, assim Mas não achei o bando dela Vamos rebentar ela no meio Tá morta Agora que eu dei o tiro Fez barulho Então dá uma olhada em volta Pra ver se algum bando correu Você não viu Mas realmente não tinha mais nenhum, não Ela tava sozinha Ô, louco, galera Só porque eu falei que não tinha mais nada Olha ali Passou um macho aqui, ó Aliás, é um macho? Não sei É outra fêmea Acertei dois tiros e capotei ela Vai debochando Achei que ia me atacar Não atacou, só correu Tá aí, ó 1200 de gold Não, eu não tô vendo como um lobo Que passa correndo na minha frente Tô vendo como um saquinho de dinheiro Chegamos aqui na outra Essa deu 1170 God Achei outro grupo aqui, ó Um grupinho Não muito grande Mas esse Essa outra curva do lago Eu ainda não consegui olhar Pra ver se tem mais Se não tiver mais aqui Daí eu tento acertar eles Ali há uns 300 metros Já aí são uns tiros mais Difíceis, mas Se eu der a volta Eu vou ficar sem visão deles Por causa das árvores Vai ser assim que eu vou tentar Eu marquei eles ali, ó Porque enquanto eu olho pra cá Eu não me perco ainda Eu vou conseguir ver onde eles estão É, não avistei nada pra cá, rapaziada Vai ser aquele grupo lá mesmo, ó 287 Vamos deitar M1 a 300 E vamos tentar a sorte Tentar matar o maior primeiro Porque é o que dá mais grana É o nível 7 aqui, ó Boa, cachorro, boa É assim mesmo É assim mesmo Fica bem na frente É tudo que eu pedi pra você Acertei uns par ali já Vamos ver se eu acerto mais Se não fosse o dog Já teria acertado quase tudo, né? O bagulho tá doido Olha lá, olha os lobos Tudo doidão Ah, aquele ali eu tô errando toda hora Já é uns três tiros que eu erro nesse média Tá morrendo Mais um que eu errei Mentira, esse tiro eu não errei não, hein? Olha lá, cara Eu não tô errando esse tiro Olha isso Meu Deus O tiro em cima do bicho não tá dando Mas beleza Recarrega Vamos tentar emendar mais um ali Esse aqui ficou, olha lá Fuga parada, ó Tem mais um correndo lá Vai morrer também, diabo E esse aqui O média continua, cara Corpo fechadíssimo Eu acertei esse tiro? Será? Acertei Chegou a voar Vamos lá recolher, galera Olha como é que deixamos a zona ali, ó Vai debochando Cheguei nesse último que eu acertei Olha isso Três tiros Ainda assim deu 950, tá bom? Cheguei aqui onde tava o bando aqui, ó Vamos pegar esse aqui Vamos pegar esse aqui que tá perto d'água pra ele não ir embora Tá aí, ó Só tiro colocado, hein? Deus me livre Mas tá dando dinheiro, é isso que importa Aqui tem mais três O primeiro que eu acertei foi esse aqui Deu 1500, ó Aí já falou minha língua, hein? Mais um aqui 990 Tomou, foi na cabeça 870 Deixa eu conferir com o Dog Se tem alguma coisa por perto E aí, Doguinho Pra onde foi, meu jovem? Você vai procurar ele um dia ou não? Não vai, né? Uai, nem eu consegui Não entendi nada Foi pra lá Bugou meu cachorro nesse sangue aí Eu buguei também Que eu fui ali e não consegui pegar o sangue Vamos abandonar isso aí, Dogu Vambora que isso não é coisa de Deus, não O Dogu tá rosnando aqui, galera Provavelmente tem lobo passando aqui perto de mim, ó Ele já rosnou duas vezes Eu tô chegando em outro lago aqui Pra ver se eu acho mais lobo E era lobo mesmo, ó Clara de ovo Eles estavam aqui Eu não percebi, ó O Dogu avisou pra mim Era uma feminha clara de ovo Mas vamos ver se eu consigo ver eles por aí Galera, eu não consegui achar aqueles lobos O que eu fiz? Eu dei a volta Dei TP do outro lado do lago E achei eles ali, ó Olha lá, eles estão nervosos ainda, ó Mas tem outro grupo aqui que nem chegou a me ver, ó Que é esse aqui Então eu vou tentar abater um ou outro desse aqui Depois eu vou pra aquele grupo de lá Hum, atirei igual minha bunda agora, hein Vai morrer, mas eu tô atirando mal pra caramba O importante é garantir dinheiro Mais um Mais um Olha ele ali, ó Tá sofrendo ali Vou tentar arrebentar ele Opa, o de cima lá tá morrendo já Vai morrer os dois ali, ó Esse terceiro vai morrer também Agora eu vou olhar lá na zona dos outros lobos Será que eles já fugiram? Acho que são eles que estão passando ali Não Estão lá, estão nervosos, mas estão lá E aí, Dogu, salve Vou marcar eles ali Eles acham que estão aqui, ó E acabou de morrer mais um lobo ali É esse aqui mesmo Olha lá, o clara de ovo lá É o primeiro ali, o mais branquinho, ó Vamos pegar aqui uns 200 metros Um pouquinho menos E vamos matar eles também Olha lá, ficaram agressivos, galera Que isso? Vem latir pra mim não Tem que me respeitar, seus bandos de curno Olha lá, agora tá em fuga, né? Agora não tá mais agressivo, né? O duro ia acertar esse miser... Olha aí Não tem como acertar isso aqui, não Esse aí tem impacto com o sem-bolt Fica 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 você também Toma nas costinhas aí pra largar a mão de ser tonto Esse aqui eu errei Mas deu bom, galera? Deu pra matar bastante o lobo ali, ó Olha lá Roxiou, não Na zona que eles estavam mesmo Olha, o clara de ovo ficou lá, ó Tem mais um que passou ali Se eu ver ele, eu tento acertar Olha um lobo ali ainda Deu tempo de ver um, ó Aí Mais um Só pra... Pra não fugir Não vai servir de exemplo, não Vai morrer tudo Tem uns bisola aqui na frente Agora tentar passar despercebido deles Que tomar uma cabeçada de um bisola Não é muito bom, não Chegando aqui na loba Vamos pegar e sair daqui Com os bisão tão puto Mais uns lobinhos aqui Um machinho Uma fêmea que eu matei com um tiro na perna E um no cox Boa É assim que faz Deixa eu ver se tem mais aqui por perto Mandar o dog O dog é sempre importante nesse tipo de caçada Porque se ele rosnar Você sabe que tem bicho morto Ou vivo perto Ali, ó Já rosnou e já vi que tem um aqui, ó Um não Tem dois Eles vieram correndo e morrendo No meio do caminho, ó Ó, e tiro no cox Especialidade, hein E esse tiro no rabo aqui Debocha Vamos aceitar Vamos ver com o doguinho se tem mais Tá procurando sangue Deu x Deu x, então vamos aqui nesse caminho aqui Vamos recolher aqui, ó Mais uma feminha 1.320 Feminha deu bastante dinheiro, hein Aqui tem uma galera morta, ó Outra fêmea 1.186 Bom Tem outra aqui, ó Melânico Opa Debocha Melânico Eu não lembro se eu tinha Agora eu tenho Agora eu tenho certeza Táxidermizei Um printzinho E vamos aceitar Deixa eu ver com o dog Se tem alguma coisa aqui pra perto Não tem Então vamos continuar pra lá Então só aqui foi um melânico E um clara de ovo, hein Porque tem uma clara de ovo morta ali na frente Ó a clara de ovo aqui, galera, ó Ó Vai debochando Ah, eu achei que era uma feminha Um machinho Vamos aceitar ele aqui também Não vou taxidermizar Porque eu já tenho clara de ovo, tá Maior que esse aqui, inclusive Mas é sempre bom pegar um diferenciado, ó Caçadinha Rendeu Um lobinho clara de ovo e um melânico junto Debocha Achei uns lobinhos no caminho aqui, ó Pelo menos um eu mato Talvez dois Ah, negativa Acertei mais um Ah, esse aqui eu errei Acho que pegamos uns três, quatro ali A gente garantiu, galera E agora deu exatamente cinquenta e nove minutos Desde quando eu comecei a gravar Então eu não vou mais matar bicho Eu vou recolher e ver quanto que eu ganhei nessa uma hora Deixa eu chamar o dog aqui Pra ele rastrear aqui pra mim Chegando aqui numa galera, ó Mil duzentos e noventa Oitocentos e trinta e cinco E o doguinho tá gritando lá Acho que ele tá no pé de outro lobo Esse aqui deu mil quatrocentos e oitenta e dois Deixa eu só averiguar o lago aqui, né Mas não há de ter mais nada Ó, tem mais um no meio do capim aqui, ó No meio das árvores Esse aqui foi... Ah, de novo Não tem como Acertei dois tiros no rabo, véi Tem que respeitar a mira Que o pai mira o rabo como ninguém Galera, conferi aqui o dinheiro que eu comecei o vídeo O dinheiro que eu terminei Adicionei mil duzentos e cinquenta Porque é uma grana que eu gastei Pra mudar o horário no meio do vídeo, tá Então tem que somar isso aí Porque eu queria ver quanto que eu ganhava até o final E ganhamos o total de vinte e oito mil e noventa e cinco É uma grana muito boa no The Hunter Que eu ganhei em uma hora certinha de jogo, galera Então se você quer juntar dinheiro Ganhar experiência e ainda correr risco de ser atacado Hoje eu não fui atacado, mas pode ser que você seja atacado É bem legal caçar lobo quando eles atacam Então se você quer se divertir e ainda correr risco de tomar um ataque nervoso Lobo é a solução Eu caçei somente em três lagos Esses três aqui Daria pra vir pra cá Caçar nesses laguinhos, esse aqui e tal Mas eu achei que Esses três já dariam conta do recado Aqui foi onde eu peguei o clara de ovo e o melânico Aqui eu peguei a maioria Dos lobos do vídeo E aqui foi onde eu terminei o vídeo Que eu tô nesse momento Então eu espero que você consiga caçar bastante lobos Se divirta e ganha bastante dinheiro Se esse vídeo te ajudou Se você quiser deixar um joinha Eu te agradeço muito Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau